Eu fui seguido a gravação aqui, acho que vacilei aqui. Eu tava gravando a aula do 2A e não comecei do 2B gravando o 2A, ainda esqueci de cortar. A gravação do B.S. tô falando. Então, pessoal, mais uma aula aqui de frase de Confúcio. Acabei de sair da aula do 2A, tô ainda imerso em Seneca. Vou pegar aqui, esqueci de selecionar o próprio Confúcio. Vou pegar as frases dele aqui. Eu parei, porque eu não lembro. Mas nós descobre, nós descobre, nós descobreremos. Isso aqui já fez. Beleza, é essa frase aqui. Vou compartilhar com vocês a tela. E começar a conversar com vocês sobre as frases de Confúcio. Como eu falei pro aluno da aula anterior, né? Do Stavos, se não me engano. Do 2A. Podem sugerir e conversar comigo, mesmo assíncrono, né? Você não tem problema nenhum de mandar mensagem aqui, comentar a aula ou... Fala aí o que quiser, né? É aberto, tá? Vocês podem sim. Aliás, se você sugerir, me sugerir, não. Conversar qualquer coisa aqui no chat. A aula e tal, eu comento na próxima, tá? Faço um comentário que respondo perguntas ou algo do gênero. Então, é aberto, tá? Não tem nenhum tipo de medo ou ansiedade. Pode mandar aqui qualquer coisa que vocês tiverem... Curiosidade, se tiverem ouvindo a aula, né? No assíncrono. Então, beleza. É mais ou menos isso. E não sinto acanhados nem nada. É tranquilo. E daí, no Gustavo, a gente conversa... Como ele tava presente de uma maneira assíncrona, né? Então, a gente conversou. Ele meio que comentou algumas coisas. Eu expandi essas coisas junto ao que eu tava falando, né? Fiz um paralelo. Dei uma elaborada. E foi uma aula bacana, assim. Eu acho que mesmo com um aluno só presente, acho que foi uma aula que rendeu muito, assim. Gostei bastante de fazer aquela aula. Até o ponto em que eu fui ver que tava acabando a aula. Chegou às quatro horas da tarde. Eu falei, caramba, eu tenho que terminar a aula, porque... Eu tenho que ir pra próxima, né? Mas, por mim, eu tinha continuado. Eu peguei, assim, num fluxo de pensamento e... Eu não tava querendo parar. Sabe? Quando você começa a falar, começa a elaborar coisas e começa a funcionar muito bem. Então, ali nesse caso, por causa do debate, né? A dinâmica que eu tive lá naquela sala. Foi bacana pra caramba. Então, mais ou menos isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Depois eu vou ver esses recados aqui. Da escola, né? Beleza. Então, mas aqui, infelizmente, não tem nenhum comentário, né? Então, eu não vou debater. Também não tem ninguém, assim, crono, né? Ninguém online no mesmo horário que eu aqui. Bom. Vou ver. Não, isso é outra coisa. Tô vendo no lugar errado. Aqui, certo. Tava só conferindo no horário mesmo. Tô no horário certo. Tá certo. Então, seguinte. Bom, como não tem nenhum comentário, nenhum tipo de requisição, né? De aprofundamento ou questionamento. Eu vou partir direto. Pra as palavras de Confúcio, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Mesmo que traga um pouquinho a tela, o compartilhamento, eu acho que não tem tanto problema, né? E aí, já vou direto aqui pro nosso Confúcio e pras frases dele. Então, pra hoje, é o seguinte, ó. Frase inicial. Vamos lê-la. A natureza dos homens é semelhante. São seus hábitos que os separam. Então, temos aqui um momento, né? Um contraste, onde, no primeiro momento, a natureza dos homens, humanos em geral, né? Sempre o homens como entendido como humanos, porque eu particularmente não gosto muito dessa palavra isolada. Ela é muito antropocêntrica, não antropocêntrica, é muito patriarcal, é muito focado no sexo masculino. E, sim, eu tenho esses vícios de ética moral contemporânea, então eu tenho essa pegadinha um tanto quanto é... De autocorreção e um pouco correção alheia também, é moral vigente atual, né? Então, eu abracei isso, tá? Então, não é por mal, não. Não tô puxando orelha de ninguém, não. Todo mundo tem liberdade de ser machista ou filha da mãe. Mas eu, particularmente, eu prezo e... E na minha conduta individual, eu tento me ponderar um pouco pra não fazer bosta, tá? Mas, sim, se você quiser ser um escrotão, tudo é seu. A vida faz parte, a diversidade é imensa, o ser humano sempre vai ser o ser humano, o ser humano em todas as suas tonalidades. Então, varia mesmo não ter como controlar a realidade. Mas, aqui, no caso de homens, eu vou ler como um ser humano pra dar uma abrangência mais ampla, como os humanos como um todo, e não focado apenas na figura masculina, entre aspas, tá? Mas, enfim, a natureza dos humanos é semelhante. Então, temos aqui um grau de equivalência. Semelhante é equivalência, né? Não é igual. É semelhante. Se assemelha. É paralelo. É próximo. Não é igual. E aí tá um X, que é central. Quantos por cento... Eu vou falar uma coisa bem biológica aqui. Do DNA humano é igual, ou muito próximo, ou semelhante. Semelhante não se chama de igual mesmo, ou praticamente idêntico ao do chimpanzé. Cerca de 99%. Um por cento de diferença dá uma catástrofe de devaliação enorme. A gente tem o intelecto, o domínio humano, a cultural, a linguagem, entre inúmeras outras coisas. Não avançado, mas muito diferenciado dos chimpanzés. Diferenciado. Então, a semelhança não é igualdade. É equivalência. Mas não é igualdade. Até vou jogar no Google aqui pra ter certeza do que eu tô falando. Tô falando bosta, tá? Porque às vezes você vai lá e fala, ah, semelhança é isso. Daí você vê lá e tá tudo errado. Semelhança. Significado. Vou colocar aqui significado. Vamos ler. Parecença entre seres. Parecença é uma palavra horrível. Coisas ou ideias que têm elementos conformes, independentemente daqueles que são comuns à espécie. Conformes, analogia, identidade, qualidade ou característica de ser dissemelhante, relação entre coisas, seres ou ideias que apresentam entre si elementos, análogos ou parecidos. É parecidos. É análogos. Não é igual. Então, eu tava acertando a interpretação, tá? Não tava viajando a maonese muito, não. Então, temos aqui a humanidade com coisas análogas, coisas parecidas, mas não iguais. Isso é central. Assim como a gente é parecido, o DNA do chimpanzé e do ser humano é parecido, ele não é igual. Ele tem 0,1%. Não, 0, não é muito pouco. Tem 1%, 0,5% de diferença. Sei lá se é 0,5%, eu não lembro qual a porcentagem certa, mas é mais ou menos isso. Talvez seja 98% parecido, não lembro. Até pra pesquisar no Google também. Carrega de consciência 2 aqui. É... Vou jogar aqui mesmo. DNA. DNA. Humano e do chimpanzé. Separa os tipos... É 1%, mais ou menos. É 99% mesmo. Então, a variação é 1%. De acordo com o Google. Eu vi ali de primeira, né? Não fiquei aprofundando isso. Mas então, essa quase identidade igual, assim. É 99% igual. E você é muito, muito diferente de um chimpanzé. Eu acho que você concorda com isso, né? É 1% de diferença. Mas é abissalmente diferente. Então, a natureza dos humanos é parecida. Tipo, eu sou 1% diferente de você. Isso é um abismo gigantesco. A gente é semelhante, mas não é igual. Eu sou 1% diferente do Hitler. 1%. O Hitler era um ser humano. Era, né? Morreu já. Ou é um demônio. Sei lá, se você quiser falar que ele é um monstro, tudo bem também. Ele respirava, ele comia, bebia, ele tinha vários órgãos, ele tinha dois olhos, uma boca, um nariz, duas orelhas, ele tinha cabelo, ele tinha pés, mãos, dedos. Ele era um semelhante. Tinha mãe, pai, tinha amigos, ideologias, verdades. Mas ele tinha 1% de diferença. E não era igual a mim. Eu sou muito diferente de Hitler, tá? Assim como eu sou diferente de Jesus. Assim como eu sou diferente de Buda. Assim como eu sou diferente do Marcos e do Fátima. E de sei lá quem. Sou 1% diferente. 1%. Então, essa diferença é um abismo gigantesco. Só pra vocês terem ideia, né? A natureza é semelhante. E a natureza? A natureza é entendida aqui como eco. Eco no sentido de propagação. No sentido de igualdade mesmo. Não, instinto também. Natureza e instinto. Vou até pesquisar a natureza também aqui no Google. Mas natureza é uma palavra dificílima, cara. Ela tem várias possibilidades de significado, né? Ela varia muito. Ela é muito abrangente. O mundo material. A natureza. Aquele em que vive o ser humano e existe independente das atividades humanas. Ou seja, a natureza é o que está ao seu redor, independente das atividades humanas. Para além da sociedade, pode dizer assim. Conjunto de elementos. Mares, montanhas, árvores, animais. Do mundo natural. Mas não é isso que eu quero. Eu quero a natureza psicológica. A natureza humana. A natureza humana. Vamos ver a natureza humana. O significado. Ver se eles têm aqui no Google. Segundo o Google. A natureza humana faz referência a traços de... A conjunto de traços diferentes. Incluindo maneiras de pensar, sentir, agir. Os seres humanos tendem a ter... Vou paranger aqui um pouco mais o texto. Tendem a ter, independente da influência da cultura, certas características. As questões sobre as quais são as características e quanto elas podem ser mudadas. As questões... Que tradução estranha. E as causas que estão entre as questões mais antigas e importantes da filosofia ocidental. Tá bom? As questões têm impactos imensos na ética, política e teologia. Bem como na arte e na literatura. Em múltiplos ramos da ciência humana exerce um papel importante nesse debate. Bom, já, né? Já vimos um pouco sobre o entendimento de natureza humana. Você paga só a primeira aqui, a primeira frase. É modos determinados, né? Digamos, de berço. Pensar, sentir e agir. Todo ser humano pensa. Todo ser humano sente. Todo ser humano age. Bom, quase todos, né? No sentido de que alguns são... Difícil, né? Não é que não pensem, mas... Ah, e não tem qualidade em pensamentos, tá? Só que eu não sei o que é pensar de verdade. É uma coisa metafísica complicada, enfim. Não vou entrar em detalhes. Mas, digamos que pensamentos, sentimentos e existência, de agir na existência, existam, tá? A natureza, ou seja, o macro, o molde dos homens, um instinto humano, a essência humana, o esqueleto humano, é semelhante. A arquitetura humana, a engrenagem humana, vários sinônimos para fazer o quê? Se você é parecido com o outro, a programação humana é semelhante. O que varia são os hábitos. São os hábitos que os separam. Separam o quê? Os humanos dos humanos. Um humano nasceu no mundo. Um humano vive junto ao mundo, de acordo com a sua força, transformando o mundo. Mas o hábito de um humano é muito diverso do seu semelhante. O semelhante é aquele muito parecido. Não é o igual. É a natureza de um humano semelhante. E exatamente por ser semelhante e não igual, se ela fosse igual, ela não poderia ter variação de hábito. Sim. Se você tivesse um clone 100% igual, assim, tipo, duas pessoas que agem e falam igualmente, pensam igualmente, são igualmente, mesmo separados, a mesma coisa. Eles têm os mesmos hábitos. Se você tiver um irmão gêmeo, se o seu irmão gêmeo tiver o mesmo nome, ele falar, toda vez que você falar a mesma palavra que você falar, ele falar também. Toda vez que você dá um passo pra frente, ele dá um passo pra frente. Toda vez que você dá um passo pra trás, ele dá um passo pra trás. O gêmeo é você. Você é a mesma pessoa que o gêmeo. Então, você e o seu gêmeo têm os mesmos hábitos. Andam no mesmo tempo, falam no mesmo tempo, existem ao mesmo tempo e não são gêmeos. A metáfora é que vocês não são gêmeos. Então, quer dizer que a semelhança garante a diversidade. Central. Mas os seus hábitos são únicos e inalienáveis. Intransitáveis. E eles não podem ser oferecidos pros outros. Não tem como você pegar o seu hábito e conferir a outra pessoa. Porque você não é a outra pessoa. Você é único. Insubstituível. Hábito é o quê? Hábito é comportamento. Comportamento emocional. Comportamento intelectual. Comportamento biológico. Mecânico mesmo, no sentido de hábito de corrida. Hábito de alimentação. Hábito de meditação. Hábito de sexual. Hábito alimentar. Hábito de pensamento. Hábito cultural. Hábito de rotina de anime. Rotina de série. Tem um hábito de entretenimento, no caso. De falar mais para a Bárbara. Hábito musical. De ouvir e entreter-se com música. Hábitos de, sei lá, julgamentos morais. De esquerda ou de direita. Contra ou a favor do aborto. São intelectos determinantes. Intelectos determinantes são morais. Então você tem uma moral que é definida. Essa moral definida é uma moral intelectual argumentada. Mas ela é enrijecida e não permite transformação. E não permite mudança. Então ela é uma determinação intelectual. Então você tem hábitos. Hora da história. Hábitos. Comportamentos. Isso faz o que? Separa você de todos os outros. Eu sou eu mesmo. Você é você mesmo. Se eu falar aqui caneta. Ou você falar caneta. Nosso hábito de entendimento é diferente. Porque o nosso cérebro é diferente. Porque a nossa existência é diferente. Então são duas canetas. Uma para cada um. É ao mesmo tempo. Infinitas canetas também. Depende do tempo. A primeira caneta é o hábito do primeiro e segundo. Aí a mesma caneta falada no segundo momento. É o hábito do segundo e segundo. Aí a caneta conversada de novo. Repetida de novo. No terceiro momento. É a caneta do terceiro e segundo. No tempo. Assim. Se transformando. É um hábito que se propaga e varia. A caneta não é a mesma caneta do primeiro e segundo. A caneta do terceiro e segundo. Está em outra realidade. Outra temporalidade espacial. Ai. Segundo é muito curto. Então analisa em 20 e 20 anos. Ou séculos em séculos. Ou milênios em milênios. Ou sei lá. Algo próximo a isso. Então a caneta. Referida-se. No década de 1920. É a mesma caneta de 2020? Será? Por que eu estou usando essa metáfora? Porque ela é semelhante à outra. Ela variou da outra. O tempo faz você variar. Por que eu estou dizendo isso? Porque os seus hábitos. Tornam você. Determinado no instante. Mas num contexto de. Distensão de realidade. Que é a temporalidade. O seu hábito se repete de maneira diversa. Dando outra identidade para você. E você nunca tem a mesma identidade. Assim como a água não passa duas vezes pelo mesmo rio. E não gira duas vezes o mesmo ruinho. A água vai para o mar. É outra água. Assim você também. A cada instante. É outra pessoa. Evapora. Deixa de ser você mesmo. Torna outra identidade. E essa outra identidade também não permanece. Ela também evapora. É um hábito do momento. Esse hábito do momento vai para frente. Torna outra coisa. Em outro momento. Então a natureza dos humanos é semelhante. Ou seja. Você existe no mesmo mundo. E por existir no mesmo mundo. Com uma certa estrutura. Uma arquitetura. Uma semelhança de existência. O que vai ser diferente entre você e outro humano. É o espaço e o tempo. É o afeto. Em relação às energias que te afetaram. É a transformação em relação às energias que te afetaram. É o quanto você varia de identidade devido às suas experiências. E por que você jamais vai ser igual ao outro. Porque se você for igual ao outro você não é você e o outro não é o outro. Não é a mesma coisa. Interessante. Interessante mesmo. É legal de pensar isso na máquina também. Computadores. Computadores são instrumentos mecânicos. Eles são iguais uns aos outros. Entre aspas iguais uns aos outros. Você pode ter dois computadores com dois HDs. Placa-mães. Memória. Idênticas. Tudo idêntico. Copiar ou colar. Mas será que são no mesmo computador? Ou são computadores semelhantes? Aí que está o ponto. Semelhança física. No sentido macro. Tipo assim. HD é um HD. Placa-mãe é placa-mãe. Metal é metal. Plástico é plástico. Tudo bem. Ele pode ser equivalente a semelhança física. Mas se você expandir essa semelhança física para a semelhança de energia. Energia é mais complicado, né? Energia é complicada. Porque não é a mesma energia que circula nos dois. Não é o mesmo tempo. O mesmo espaço. O mesmo espaço não são os mesmos elétrons. Mesmo que tenha todo o mesmo conteúdo no HD. O mesmo Windows. Estalado em ambos. São dois Windows. Um para cada computador. Assim como a palavra caneta para mim e para você é diferente. A informação no HD de um computador para o outro computador é diferente. Então ele é o que? Ele é naturezas de computadores semelhantes. Mas os seus hábitos. Hábitos entendidos como processo tecnológico. Processo de transmissão eletrônica. É diverso. Não é apenas diverso. Ele é único. Cada computador é único. Cada coisa na existência consegue fazer essa mesma metáfora. Cada átomo é único. Cada partícula é única. Cada energia vibra de maneira única. Infinitamente. No tempo e no espaço. Isso vai longe, cara. Longe mesmo. E por que eu acho que isso que vai longe? Porque é legal de sair da visão de conforto dessa frase. Você, como indivíduo humano. Como indivíduo social. E julga os outros através do senso comum. Você julga os outros através das características mais macros. Mais constantes. Incidentes. Você julga o semelhante de acordo com aquilo que você consegue definir como Verdade. Como Identidade no outro. Então você vai julgar a segunda superfície. Vai simplificar o outro. E resumi-lo a um instante. E esse instante vai ser uma moeda de referência Para o próximo instante. Se uma pessoa é chata No minuto 2 Ou seja Em a noite 2 Do dia 3 Será que ela vai ser chata ainda? Eternamente chata No minuto meio de 3 Do dia 3 Do mesmo mês Mesmo dia Mesmo semana Ou será que a chatice dela Da madrugada É completamente diferente Da chatice dela Da Da In Da inadequabilidade Da Irritação que ela te causa Na noite Dois minutos Do dia 3 Será que é equivalente Ou não? O equivalente é de igual É idêntico A resposta é não É diferente É duas chatices diferentes Ou Vai ver que ela nem é chata No segundo momento Ela deixou de ser chata Ela se transformou em alguma coisa A outra Essa variação também Então a natureza geral Genérica Ampla Da humanidade É próxima Mas os hábitos O modo como essa natureza Se desdobra É única É inalienável É incopiável Você nunca copia Um arquivo do computador Para um outro computador Não é o mesmo arquivo Mas é outro arquivo Agora são dois arquivos Pode ser idênticos Ainda são dois arquivos Funcionam E existem Em dois modos diferentes Todo mundo aqui Acho que Acharia bizarro isso Acharia Talvez Um tanto quanto Excêntrico Como diabos Um arquivo de computador Consegue Mesmo sendo idêntico A outro arquivo Ter uma diversidade Tem uma diversidade Eles são muito parecidos Mas não são os mesmos Esse é o central São dois arquivos Com a mesma propriedade De bytes Com a mesma duração Com a mesma organização estrutural E mesmo assim Únicos De diferentes Clones Se comportam de maneira diferente Não sei Mas são diferentes Provavelmente se comportam Da mesma maneira Aí você vai voltar Na metáfora E essa é interessante Se você tivesse Alguém Idêntico a você Que andasse No mesmo ritmo Falasse as mesmas coisas Pensasse igual Tivesse fome No mesmo instante Sede no mesmo instante Vestia as mesmas roupas Tivesse a mesma aparência Só que ele fosse Um outro Espelhado Ao seu lado E não Jamais É você Como carne e osso Será que ele seria algo Semelhante Ou igual Será que ele seria algo Que os hábitos separariam Ou não De acordo com tudo que eu estipulei aqui Os hábitos separariam Porque são duas existências Um excesso no tempo e no espaço Mesmo que com a energia Identicamente em fluxo No corpo Fazendo as mesmas consequências E os mesmos efeitos Seriam dois efeitos E duas consequências Não seria um único efeito E uma consequência só Então eu teria o que? Dois hábitos Dois hábitos fazem o que? Separa você do outro Essa lógica é essa também Se mantém Deu né? Já deu essa frase Bacana essa frase Mas bola pra frente Ó a próxima Vou dar uma respirada aqui Cara do céu Tô cansado Nossa Dar quatro horas seguidas Falando é foda Fala muito Cara É porque eu Espaço no lugar errado Bora lá Bora lá Bora lá Ai ai Tô bem cansado A aula de uma hora e meia Falando sobre frases É exaustivo Sabe? Quem tá no BS Vendo uma aula seguida A outra Você aqui tá vendo né? Vê que eu tô exausto Nessa aula A outra aula Anterior Eu tava mais animado Pelo sono Pela interação Com os alunos Mas principalmente Porque realmente Dá um Dá um tranco Cara Do céu Em vez que simplesmente Dá um tranco Você fica todo Meio off Meio torto Vamos tentar fazer isso aqui Então A frase é a seguinte Então Segunda frase do dia de Confúcio Quando é óbvio Que as metas Não podem ser alcançadas Não ajuste as metas Ajuste as etapas Da ação Frase de conselho Frase de conselho Tanto interessante Pensando assim Lendo bem por cima Temos aqui um cenário Onde você percebe Que vai ter Um fracasso Não vai dar pra cumprir Não vai ser realizado O objetivo São as metas As metas Não vão ser alcançadas Não ajuste as metas O que é ajustar as metas? Expandi-las Não ajuste as metas Não mexa No limite Ajuste as etapas Da ação O que é etapas da ação? É dentro das metas Então Acho que é isso Vamos ver Vamos falar Vamos conversar Então Temos aqui O momento Quando Quando é uma Partícula de momento De estado De duração temporal No instante Esse instante É o que? Momento temporal Espacial Onde ele vai ter Uma característica Nesse instante Ele é óbvio É ser Então ele está Ou é E ganha a identidade Ou fronteira De uma qualificação A qualificação É a obviedade Nesse momento Onde o instante Tem obviedade Ou seja Previsibilidade Ele é Tedioso Ele é Completamente Eu ia falar mecânico De novo Mas ele é Previsível E as metas Não podem ser alcançadas Quando você tiver Uma obviedade E os seus objetivos Quaisquer que sejam As metas As metas são Estipulações de destino Tipo assim Eu tenho a meta De comer Tomar o sorvete amanhã Beleza Como é que eu vou tomar O sorvete amanhã? Vou ter que comprar o sorvete Então vou ter que ir no lugar Que venda o sorvete Vou ter que ter dinheiro Para comprar o sorvete Então eu tenho ali Toda uma estrutura Para de fato Adquirir o produto Esse produto De me causar Uma felicidade positiva Mas o ponto é As metas Não podem ser alcançadas Quando Nesse exemplo Do sorvete Eu For privado Tomar sorvete Comprado Porque não tem dinheiro De que a venda a loja fechou Ou é feriado Ou A loja sofreu um acidente Explodiu um botijão E a loja quebrou Ou alguma coisa do gênero Então Quando eu me ver Fraco e apartado É Nem que ele é iniciado Pelo objetivo Ou pelo Pelo que não pode ser alcançado No caso Que já foi uma Uma coisa que está no passado Eu não devo ficar Remoendo o passado E o objetivo perdido Eu não devo ficar Churando as pitangas Pensando o que podia ser feito Para alcançar Essa meta Simplesmente Você chegar no ponto Onde você desliga Ou se reconcilia Consigo mesmo Para você não Ficar paranoico Com Essa Faz assim Com essa Esse objetivo De alcançar O O desfecho Mas ele fala Não ajuste as metas Ou seja Não ajuste o destino Não ajuste a flexibilidade Do tempo Ou da duração Ou do objeto Em questão Que delimita A sua abrangência Por exemplo Se você perder Um jogo Três jogos de xadrez Três jogos de xadrez Eu vou perder Três jogos seguidos De xadrez Porque eu sou um jogador Meio fraco O oponente é muito forte Não ajuste a meta Não fala Eu vou perder quatro Porque eu quero Ter o seu melhor de quatro Agora Ou melhor de cinco Ou melhor de seis Ou melhor de sete Não Jamais Mexa No destino O destino é ganhar O jogo de xadrez Beleza? O destino Por exemplo É uma coisa bem pontual E específica Então não mexa no destino Não mexa Naquilo que é frágil E efêmero Mexa em outra coisa Não fique subjugando O pensamento do filósofo Por vezes sim Menosprezando Ou diminuindo ele Ou alguma coisa do gênero Mas não Não mexa nas metas Mexa na onde? Tem que ajustar Tem que ajustar Ou seja Você é um mecânico Essa é um ajuste Você não está Na culpa da psicologia Você analisa Assim mesmo Tem que você É um professor Sei lá X ou D Sei lá Depois que você Avaliar a si mesmo E ver que você Anota Meio mediana também Você chega e fala É bom Já que eu vi Que as metas Não valem a pena Se transformar Outra coisa Não mais as metas Especificamente Se vocês estão acompanhando O vídeo Mas eu estou Muito sonolento Eu estou fazendo A frase de olho fechado Tem que ter que dar Uma piscada aqui Numa dormida violenta Aqui nesse momento Então é o seguinte Não ajuste as metas Não expanda O horizonte O que você tem que fazer Em vez de ajustar as metas Você tem que Ajustar as etapas da ação Quando você é um piloto Um piloto normal mesmo Sem ter um vínculo Com a melhor e meio da classe E você por acaso Uma terça-feira Leva a mãe E vão à escola A escola da sua mãe Você vai ao motorista Você pode levá-la para lá Para lá poder dar aula Aqui você sofreu um acidente Esse acidente faz você Amputar a mão O que aconteceu com você? Inferior da sua mãe? Não, você não é inferior da sua mãe Também não é inferior Ao acidente Não, não é inferior ao acidente Mas o acidente aconteceu Então você vai ajustar As etapas Quais são as etapas? Olhar, por exemplo Se tem um sinal ali Olhar para trás No retrovisor Ver se o cinto de segurança Está bem apertado Ver se o banco Estava regulado E mesmo assim For inevitável Completamente inevitável Podia sofrer um acidente De Sei lá Machucar alguém Por causa do acidente E mesmo assim Você se tornou muito É Requisitado No sentido de ser Cobiçado 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 pelas pessoas Que estão aí Continuando aqui Dar uma pausa dramática Dar uma descansada Respirar Ajustar as etapas da ação É isso, entendeu? Você pega assim Um momento Onde em vez de você Expandir a meta Você mexe na sua ação Nas suas aplicações Instrumentais Ferramentárias Para conquistar O seu objetivo Em vez de você Estirar e falar Olha, eu vou Por exemplo Qual o meu primeiro exemplo Que eu tinha dado? Eu nem lembro mais Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Chegar atrasado Sei lá Em vez de eu chegar Atrasado E expandir o atraso Para, por exemplo Ah, agora Por exemplo 10 horas Beleza 10 horas Ok E eu vou chegar Atrasado Se eu chegar Depois das 10 Em vez de eu Expandir 10 Para as 10 e 20 Para não chegar Atrasado E ter um respiro a mais O ponto é Ajustar a minha ação Qual é a minha ação? Acordar cedo Me alimentar melhor Me vestir Com antecedência Pegar um Transporte coletivo Sabendo que ele vai Pode atrasar Então eu saio mais cedo De casa Pego o transporte Mais cedo Chego no local Com antecedência Onde a minha meta Continua a mesma E o que eu ajustei Foi a minha ação Qual foi a ação Que eu ajustei? Meu comportamento Para a meta ser realizada Então a metáfora É bem simples Na verdade Ela vê que Quando é óbvio Que a meta Não pode ser alcançada Então se você ver Que você vai chegar Atrasado Nesse caso aqui Que você não pode Aumentar a meta Para uma hora e vinte Ou mais meia hora De meta Você vai ajustar As etapas da ação Quais são as etapas da ação Para que você não chegue Atrasado no trabalho Ou tá Não tem como Você vai chegar Atrasado De um ponto de outro Aqui esse exemplo Em específico É um exemplo De Dead end Dead end É sem fim Sem fundo Sem É Sem final Dead end Em morto É Quando você Chega numa rua Sem fim Uma rua fechada Então Esse aqui é um fim Que não tem que fazer Se você Se você vai atrasar Não adianta mudar E ajustar a ação Você vai atrasar E a meta não vai ser alcançada E ponto final Mas aí Põe em outro exemplo Ou o exemplo mais palpável Mais realizável Mais pé no chão Que seria Monogamia Por exemplo Digamos assim É É óbvio Que a meta Não vai ser alcançada Qual meta Eu vou trair A minha namorada Não vai dar Mas em vez De não Não trair A minha namorada Eu vou ajustar As metas Vou ajustar O que Vou lá Conversar com ela Para dizer Se eu posso Me tornar Poligâmico E ter uma relação Aberta Para poder trair Ela Ou seja Eu vou diferenciar A monogamia Que era a meta Inicial Que era o objetivo De manter Uma relação Monogâmica Não Eu não vou fazer isso Eu vou ajustar As etapas da ação O que é ajustar As etapas da ação É não deixar De ser monogâmico Mas ao mesmo tempo Manter a meta E a meta Se for a meta De monogamia Manter a monogamia Então eu vou Conversar com a minha esposa Minha mulher Ou meu marido Ou meu parceiro Eu vou Abrir o leque Abrir a mão O pôquer A mão de pôquer A Mostrar as cartas Falar o que eu sinto Falar o que eu penso Ver se é possível Ajustar A nossa vida A nossa convivência Para que eu Não caia em tentação Ou não seja submetido A um comportamento De traição Então o que eu vou fazer aqui Eu vou ajustar A minha ética Junto ao meu parceiro Para que a gente construa Uma relação conjuntamente Para que a meta Se mantenha igual E mantenha-se em monogamia Isso é um exemplo Bem difícil Na verdade Essa frase é dificílima Porque é uma frase Extremamente Circunstancial Tem muitas e muitas ações Muitas e muitas circunstâncias Onde é impossível Você ajustar as etapas De maneira adequada Ajustar as etapas É o que? As metas aqui São metas em missão Ele está pensando aqui Nesse cenário Mais tipo assim Eu quero por exemplo Virar o prefeito da cidade Em vez de eu estender a meta Mexer na meta Para ajustar ela Para ela ser ajustada A uma realidade Porque eu não vou conseguir Ser prefeito Eu não vou conseguir Eu vou perder a reeleição Não tem jeito de ser prefeito Não tem como Não tem como Ponto final Então em vez de eu ajustar a meta De fazer um bem bolado Para ser prefeito Daqui um outro tempo Ou ganhar Novos votantes Para a pré-seleição mesmo Mas apenas construir Uma carreira a longo prazo Não Se a minha meta É ser prefeito E ponto final E eu ver que não vai dar Para ser prefeito Eu vou ajustar as etapas da ação São etapas da ação É o tempo útil Tempo hábil Para manipular Controlar E definir O resultado Satisfatório E pleno Que corresponda Ao resultado Que eu ambiciono Ele tem que corresponder Ao resultado Que eu desejo Então essa é a moral Da história Dessa frase É um controle Sobre o processo Sem que eu expanda E flexibilize O tempo O espaço As ferramentas E outras coisas Também Então eu não vou fazer nada Que ajuste As metas As metas Tem que se tornar Referenciais Estáticos Se eu quero ser prefeito Não tem Pirula Não tem Jogo de cintura Eu tenho que ser Do jeito que eu quero ser Eu vou ajustar as etapas Para eu conseguir Concretizar o ato Então é Estratégia É pura e 100% Estratégia Pensamento Pragmático Junto à realidade Onde você sabe Que você vai falhar Que a meta Pode não ser cumprida Está muito na cara Assim que ela não vai ser alcançada Você quer manter ainda O seu objetivo A sua meta A sua proposta E aí você vai fazer o que? Vai ajustar O percurso E o percurso é o que? Entender a complexidade E o porquê A meta não vai ser alcançada Qual o motivo? Qual a razão preponderante? Qual a falha No meu plano? E daí o que eu vou fazer? Vou ajustá-lo Ajustar o que? O meu plano A minha estratégia Para que assim Essa ambição Seja de fato Efetivada Realizada Materializada Essa é a moral Dessa frase Essa frase é bem legal Assim Eu acho que é É bom para quem gosta de Cara, eu tô morrendo de sono Eu tô balançando a cadeira Porque eu tô morrendo de sono Tanto pra trás e pra frente Se vocês verem Vocês não sabem que ela tá aberta Mas eu tô inclinado aqui Pra não recostar Porque se eu recostar Eu vou ficar com muito sono Então Quando você vê O resultado não vai ser efetivado Você não vai conquistar a menina Que você não vai ter O emprego que você quer Você não vai conseguir Por exemplo Como eu tô dizendo agora Vencer a eleição Porque a sua obter Vencer a eleição E ser prefeito de uma cidade Se você não vai conseguir Sei lá Pagar a conta do mês Eu falei Tem coisas que é complicada E não dá pra ajustar a meta A meta também tem que estar Sobre o seu controle A conta do mês Não tá sob o seu controle Se você não pagar Mas se tiver sob o seu controle Uma coisa particular Tipo assim Ah, eu quero Por exemplo Aprender a falar italiano Em um ano Você não vai E você vê que é uma coisa impossível Em um ano Você não vai conseguir Em vez de você mexer E ajustar as metas Ou seja Mantenha um ano ainda Como roteiro Ajusta as etapas da ação Como é que você aprende A falar italiano em um ano Quanto tempo você útil Do seu dia a dia Você vai gastar Pra ficar adequadamente Instrumentalizado Pra falar italiano em um ano Entender a lógica Então as etapas da ação É o esforço E a estratégia E o empenho E a realidade Que você vai construir Pra manter O horizonte estático E você chegar no horizonte No mesmo período de tempo A meta mantém-se Meta E mantém-se Específica Mas você Vai trabalhar Segundo O quanto você precisar Trabalhar Então você vai mediar O esforço E é muito central Isso aqui Pra tudo Quanta coisa na vida Seja pra aprender A dirigir Seja pra ter um relacionamento Pra passar na faculdade Pra ir na escola Tudo é isso É um monte de metas As quais você não alcança E muitas vezes Você faz o que? Você ajusta Os objetivos Você expande A temporalidade dele Você distende Aquilo que você não conseguiu Por exemplo Eu queria passar no vestibular Até os 25 anos Não consegui Eu vou ajustar Ajustar o que? Agora até os 27 Mas você não conseguiu Passar até os 25 Por quê? Porque você não ajustou As etapas Você fracassou Em ser eficiente No processo E o resultado Infelizmente Quando você não é eficiente No processo O resultado é previsível E falho E você fracassa Então é isso O fracasso É consequência Da sua impotência Em exercer Um adequado percurso É responsabilidade sua Fracassar Responsabilidade 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 sua Perceber Que é óbvio Que você vai ter Muita dificuldade E essa dificuldade É apenas um incentivo E não Uma barreira Não obstáculo É apenas uma Uma motivação Para você conseguir Seguir em frente Seguir em frente Para onde? Efetivar a estratégia Para que vai efetivar a estratégia? Para controlar o processo Controlar o processo É controlar as etapas As etapas da ação A ação é transformar É controlar mesmo É conquistar É conquistar o futuro Conquistar a meta E no momento que isso for óbvio Não mexa na meta Mexa em você mesmo Ajuste a você mesmo Ajuste o seu comportamento Para suprir Para suprir Essas etapas E para angariar O destino Simples assim Não tem A Não tem B Não tem C É É isso Não dá para Ficar argumentando aqui Você tem que fazer Certas ações Que otimiza o resultado Aí a pergunta é Como diabo eu vou agir Para conquistar certas coisas Aí que está o ponto Complicado Você pode fracassar miseravelmente E não conquistar a meta? Pode As etapas não conseguiram ser ajustadas? Pode não ter conseguido ser ajustadas Você vai estender a meta por causa disso? Não sei Depende se você pode ou não estender a meta Aumentar o tamanho dela Aumentar a amplitude dela A vigência Ou como você quer Se interagir com esse contexto cultural de realidade Mas o óbvio é o que? O óbvio é que você não vai conseguir concretizar Porque não deu errado Já fracassou miseravelmente Essa frase é um tanto tópica Ela é bem injusta Ela é muito Alienada De um contexto real e material Você não pode ter certeza absoluta E nunca dá para ter certeza absoluta De que Os ajustes das etapas A gerência das estratégias Vai fazer a concretização ser efetiva 100% E a realidade vai se manifestar Não dá para saber A frase um tanto é Positiva demais É Um tanto quanto Pode dizer Que vê o mundo de maneira muito infantil Ingênua Pode dizer assim Não é um tanto ingênuo O mundo é muito complexo As etapas nem sempre podem ser efetivadas Ou ajustadas E por vezes As metas simplesmente vão cair por água E o óbvio é que você vai fracassar miseravelmente E esse fracasso é um aprendizado E você não vai alcançar O resultado Talvez o aprendizado seja útil Talvez Mas o resultado que é bom Nada Entendeu? Essa é a lógica Então a frase um tanto Pode dizer que é uma das frases do Confusco Eu mais achei Forçadas Ela força uma coisa que não dá para dizer Que pode ser cumprida Ela é um conselho Mas ela não necessariamente efetiva Um resultado A pergunta é Vale a pena seguir esse conselho? Eu diria que sim Porque se você ajusta todas as etapas Para você concretizar um resultado E sempre tem essa mentalidade Esse mind in setting É uma palavra de De Como é que as pessoas que fazem Treinos, né? Coach Coach Você é um coach Faz seu mind in setting Seu configuração mental Ajusta sua configuração mental E concretiza as etapas Do melhor modo possível Quer dizer que você está se esforçando Mesmo que você fracasse Você tem que continuar tentando ajustar as etapas E continuar buscando angariar o resultado Não pode desistir E nisso O óbvio Que a meta não ser alcançada Pode se transformar no milagre E a meta será alcançada Isso é muito abstrato, né? Eu sei que é uma frase abstrata A frase que não dá um Sei lá Um progresso Um percurso sólido E que você tem que se virar sozinho Para entender como é que você faz Para concretizar as etapas Como as etapas Elas vão facilitar na transformação De segmentação, né? De somatória Ela vai fazer uma Uma separação dos momentos Esses momentos vão fazer o quê? Porque etapa, né? Momentos são momentos de foco Primeira coisa que você faz Coisa 1 Segunda coisa que você faz Coisa 2 Terceira coisa que você faz Coisa 3 E por diante Até que o resultado se manifesta Na ação Na soma dos resultados menores Na ação constante Sobre os resultados menores Sobre as etapas menores Aí o 1 O 2 O 3 As etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elas dão um resultado Esse resultado é o quê? É a meta Que deixa de ser Obviamente Inalcançável E Não ajusta a meta Claro Não muda O horizonte Mas se concretiza Do mesmo jeito Então tem-se isso também Cara Eu tô repetindo horrores aqui Espero não estar enchendo Muita linguiça Eu tô enchendo linguiça Espero que vocês não estejam irritados Comigo Mas eu tô de fato cansado E quando eu tô cansado Meu raciocínio fica mais lento Conforme ele fica mais lento Eu começo a falar palavras Muito repetidas Ou muito É Girando em falso Que nem um peão Girando em falso, né? Eu tô girando em falso Horrores aqui Porque eu tô cansado E Nisso Para o comportamento E nisso Por eu estar cansado A qualidade da prosa A qualidade da amplitude Do raciocínio Ficam horríveis Horíveis mesmo E a qualidade da aula Se torna Bem frágil Assim A qualidade tá muito baixa E eu tô meio culpando Me culpando agora Nesses dois minutos finais Porque eu tô quase dormindo aqui E eu tô A voz embargada até E alguns momentos aqui Eu quase cochilei mesmo É É um defeito de aula De aula em casa Eu Não tenho aluno Não tenho como manter Desperto Não tô de pé Na sala de aula Então é muito fácil Eu dar umas Pipocadas aqui Umas Pender no olho O olhar ficar pesado E eu fechar o olho E eu Quando me perceber Eu tô Tão Mas tão sonolento Que Eu começo a nem pensar direito Começo a falar um monte de coisa aleatória E no meio dessa aula Que eu percebi que eu tava falando Umas coisas aleatórias Então foi mal aí Perdão demais Mas eu tô Tô tentando fazer o meu melhor aqui Infelizmente o meu melhor não é Não é um objetivo Que eu consigo alcançar É como se eu tivesse aqui Tentando efetivar as etapas Mas as etapas Estivessem passando a perna E a minha meta Óbvia Não está sendo alcançada E eu não vou ajustar a meta Eu vou simplesmente fracassar Miseravelmente E seguir em frente Mas é isso aí Tem um minutinho de aula só Pra eu passar a próxima metade Vou esperar um pouco Cansativo Dá aula cansativo Vou pegar mais água Eu vou pegar mais água E vou abrir a outra metade Beleza? Então eu vou cancelar aqui A aula Pegar o meu ver até aqui Vou deixar gravando Mas já abra a segunda metade Tá? Aí a segunda metade Tem 40 minutos Beleza? 40 minutos só Dá um tempo aí Eu vou pegar água Galera Já volto aí Não tem um tempo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto